Música Sabor e Saber Gastronomia é mais do que conceito, é uma culinária de raiz, é o acolhimento, é o compartilhamento dos saberes e sabores. A Sabor e Saber Gastronomia começou como Tomazones Presentes, como uma empresa, por conta de quê? As pessoas nos pediam muito para ensinar, e eu era professora do Estado nesta época. Escuta, mas me dá uma dica, me ensina como é que faz, você está com chocolates, fazendo tanto sucesso, então vamos lá. Então, passo número um é a paixão por poder ensinar e compartilhar. Isso esteve presente sempre e estará, eu acho que faz parte do ser da gente. O mundo, ele está sempre em evolução, sempre em transformação. Então, nós sempre fomos buscar o que existe de melhor em todas as partes do mundo, desde o berço da gastronomia, que é da Itália, que é da evolução da França, e cozinha brasileira, que é fantástica. Então, a gente sempre foi buscar o que existe de melhor para poder oferecer exatamente esse de melhor na formação dos nossos profissionais. Essa paixão da alimentação, do fazer e do ato de cozinhar, que é o número um realmente na minha vida, vem de família, vem de vó espanhola, o que a gente tem de respeito à mesa, da união à mesa. Eu acho que isso não traz só o sentido do prato que eu estou servindo na mesa, daquele trabalho anterior todo de ter sido preparado aquilo. Não. Estar à mesa é muito mais do que só a comida. É a convivência, é a cultura que você está passando aí para o seu filho, para os seus familiares, é o que você está trocando aí. Poxa, como é que foi o seu dia? Junto da mesa, essa troca realmente faz toda a diferença. Nós nos preocupamos de termos uma grade completa para poder atender todos os anseios das pessoas que nos procuram. Desde o adolescente, quer ter autônomo em casa, quer ter independência da mãe, então ele vem aqui, ele aprende a fazer, porque os cursos não são práticos, são 100% práticos. Então ele vem aprender a fazer, aprender o autocuidado, a desenvolver os sentidos e ter alguma independência com segurança. Não, ele tem autonomia e ele sabe fazer com os devidos cuidados. Na questão do gourmet, ele avança um pouquinho dentro daquilo envolvendo a gastronomia nacional, gastronomia internacional. Então já são cursos que você tem todos os dias, uma entrada, um prato principal, uma sobremesa. E temos o profissionalizante, que tem uma grade completa, envolvendo não só cursos nacionais, mas internacionais, a parte de planificação, de confeitaria, a parte de cozinha fria, a parte de gestão. Por quê? Ele busca atender o anseio daquele profissional que gosta da gastronomia, quer fazer a vida dentro da gastronomia, enfrentar qualquer cozinha com desenvoltura. E também, aquele que pretende abrir o próprio negócio. Então ele tem também toda essa parte de gestão, onde ele vai para o mercado capacitado para poder gerenciar seu próprio negócio. Temos muitas boas opções para você. Venha conhecer a Sabor e Saber Gastronomia. Estamos te esperando!